Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar um pouco aqui do meu sábado. E amanheceu essa chuvinha maravilhosa hoje. E o frio hoje amanheceu pegado. Olha como as serras estão fechadas de... de chuva. Passou a noite assim, chovendo, e hoje ainda... hoje de manhã amanheceu... chovendo também. Olha, gente, eu vou tirar agora a batata doce. Olha essa daqui como saiu bonita. Olha aqui, bem caprichada. A gente já tem batata doce plantada ali embaixo aqui. Tá quase perto de sair. Tem que tirar devagarzinho até pra não... não cortar elas. essa daqui eu vou puxando assim porque... já livra da pessoa. essas racinhas a gente vai deixando. Vou jogar ali pras galinhas depois. Eita, torei. Olha gente, eu já tirei essa quantidade daqui. Agora eu vou juntar pra... lavar elas. Olha como deu boa. essa daqui foi a que eu cortei. Essa daqui foi a que eu cortei. Eu cortei umas três ainda. Mas sempre acontece de... cortar. Essas fininhas assim, eu deixo aí na terra. depois a gente pode jogar ali pra... depois a gente pode jogar ali pra... aqui ó. A outra que eu cortei. Essas daqui como deu bonita. lá embaixo também tá mais perto de... de chegar. Mostra a serra lá como tá. de chuva. Aqui do outro lado também. Graças a Deus hoje. Não precisa aguar. Olha gente, já juntei todas. Fico pô. Deixa eu pegar essas. Aí agora eu vou ali lavar. Aí eu mostro pra vocês lá lavando. E bora lá no... acompanhando o vídeo aí. Ó gente, e a chuva chegou mesmo. Com muita de... de chuva. Hoje eu trouxe elas pra cá. Pra tirar metade dessas... lama. Eu vou lavar tudinho aqui. Quando eu terminar. Aí eu mostro. ó gente, agora eu vou ajeitar a carne aqui da semana. Essa daqui é de bife. Aí já veio cortada. Eu só vou... guardar as porções nas sacolas. Essa daqui é de guisar. Eu já até comecei a cortar. E aqui é o frango. Aí eu tô preparando aqui uma carne moída. Essa daqui é pra fazer... Eita. Saiu fumaça uma macarronada. Deixa eu baixar a fumaça aqui e eu mostro a vocês. O almoço de hoje de sábado vai ser macarronada. Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês do que eu vou fazer. que eu vou fazer. E aí Vamos lá. Vamos lá. Já aguardo certo porque quando eu vou cozinhar já está separadinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.